o salve galera beleza então pessoal foi acabei de sair com meu carro agora bati na chave dele e o painel tá me indicando código 16 outro dia deu código 21 código 21 são as duas lanterna da meia-luz é uma luz baixa queimada o prisma olha agora deu o código 16 sabe o código 16 é luz de freio queimado tá tá chovendo pra caramba aqui hoje até limpar o vídeo pra vocês verem como é que tá a chuva aqui muita chuva né então meu carro deu o código 16 código 16 é lâmpada queimada vou passar no eletricista lá pela luz de freio tá a luz de freio queimada passar no eletricista não fiz esse vídeo na garagem de casa porque é a minha garagem é escura e como é que eu falo pra vocês é tava chovendo muito chuva acabei parando o carro aqui no cano na rua aqui fazendo esse esse vídeo pra vocês então pra turma ficar atento aí sobre os códigos código 21 foi que deu meu carro são lâmpada queimada da frente né e agora o código 16 pra vocês verem aí tem ideia código 16 é lâmpada queimada só que você faz para não ficar esse código na sua frente vai aqui na na nessa parte aqui do carro e clica clica duas vezes ó volta ao que era normal beleza galera curte o vídeo aí e deixe o seu like valeu abraço abraço